Durante o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, realizado no Rio de Janeiro, governadores do Sudeste e também do Nordeste aproveitaram para discutir formas de equacionar o problema da dívida dos estados. O repórter Rodrigo Viga traz os detalhes. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que a proposta de renegociação de dívidas dos estados com a União, apresentada no mês passado pelo governo federal, não atende o interesse do Rio de Janeiro. Segundo Castro, o Rio deve, inclusive, contestar no Supremo Tribunal Federal os critérios de indexação e correção desse passivo com a União. Por isso que a gente enxerga o Supremo como uma arena para essa conciliação que o estado do Rio de Janeiro busca, muito mais adequada. Seria a arena correta da União poder exercer a sua boa vontade, mas também com uma proteção a ela, para que isso não gere efeitos colaterais que atrapalhem o Brasil. O Ministério da Fazenda apresentou agora, no mês de março, aos governadores estaduais, uma proposta para a redução dos juros das dívidas com a União. Exigiu uma contrapartida, a criação e ampliação de matrículas em educação profissional técnica, investimentos em ciência e tecnologia profissionalizantes. A Fazenda cuida do projeto de lei sobre esse tema, com mudanças nas regras do regime de recuperação fiscal dos estados, muitos deles em crise financeira. 80% da dívida com a União está concentrada no sul e no sudeste. Castro afirmou que o caminho natural do estado é recorrer ao Supremo Tribunal Federal para questionar o estoque da dívida, que começou na casa de 9 bilhões de reais no fim do século passado. O Rio de Janeiro, lembra Castro, já pagou à União mais de 150 bilhões de reais, porém, ainda deve outros quase 190 bilhões de reais à União. Nós estamos sim em um processo de discussão do estoque da dívida, da natureza dessa dívida, de como ela foi contraída e, sobretudo, dos indexadores que catapultaram ela a valores impagáveis. Já a governadora do estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, diz que os estados do nordeste brasileiro querem também alguma flexibilização na dívida que tem com o governo federal, embora esse passivo seja muito menor do que o dos estados do sul e do sudeste, que representam 80% da dívida total com o governo federal. Uma das propostas, segundo ela, é igualar os recursos do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, ao Fundo de Participação dos Estados, o FPE. A alternativa concreta seria aumentar o FPE dos estados de forma responsável, portanto escalonada, durante um prazo de cinco anos. Só para o Nordeste ou para todo mundo? Não, para todo o Brasil. Outro governador do Nordeste e do Partido dos Trabalhadores, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, acha que os estados do Nordeste deveriam ser compensados por terem uma dívida menor do que os estados do sul e do sudeste do país. Uma proposta é o refinanciamento das dívidas que esses entes federativos do norte brasileiro têm com os bancos públicos federais. Quem faz o dever de casa no sentido tributário, por exemplo, pudesse também ter uma recompensa. Então nós colocamos à mesa, um desses pontos foi o prolongamento da dívida, independente do tamanho de cada um, que cada um pudesse prolongar a dívida para que possa, pudesse investir. Os três governadores de estado, Cláudio Castro, do PL, aqui do Rio de Janeiro, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, e o também petista Jerônimo Rodrigues, da Bahia, participaram nesta quinta-feira do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, em um hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Mota, você enxerga algum caminho, como, por exemplo, Rodrigo Viga disse aí, recorrer ao STF, por exemplo, para tentar escolher ali, ver o estoque da dívida? Porque, pelo visto, as propostas não têm agradados a todos, né? Deveriam ser propostas individualizadas? É, na verdade, Soraya, o caminho mais eficiente, todo mundo já conhece, quando você tem uma dívida, o que você tem que fazer? Você tem que gastar menos do que você ganha, e com o que você economiza, você paga essa dívida. Na verdade, essas dívidas dos estados, elas tiveram origem lá atrás, se eu não me engano, no plano real. Os estados tinham dívidas com outras entidades, o governo federal absorveu essas dívidas, e aí os estados ficaram devendo ao governo federal. Como as dívidas eram grandes, como os estados gastavam muito, continuam gastando, esses números só vão subir. Não existe nenhuma solução mágica. Não é possível dar uma canetada e fazer com que essas dívidas desapareçam. Foi exatamente esse tipo de pensamento que produziu essas dívidas em primeiro lugar.